A equipa do PICV em Santiago Sul foi hoje liderada por Carlos Tavares, o presidente da Comissão Política desta região e número 5 da lista do PICV, percorreu as ruas de Achada de Santo António e pediu cartão vermelho para o governo de Ulícios Correia e Silva por não ter cumprido as promessas feitas em 2016. A reportagem com Júlio Rodrigues e António Andrade. Marcha do PICV num dos mais emblemáticos bairros da cidade da praia em pleno domingo de Páscoa. A equipa de campanha do PICV em Santiago Sul, neste domingo, Santo decidiu ocupar apenas o período de manhã em atividade política e foi em Achada de Santo António. Sob a liderança de Carlos Tavares, coordenador político da região sul e número 5 na lista do partido nestas legislativas, a caravana de campanha pediu votos aos moradores. Mais do que isso, Carlos Tavares apresentou os pontos fracos da governação do MPD e pediu cartão vermelho. Um governo que promete 45 mil empregos, mas que na hora de pedir o balanço, da fama que tem varinha mágica, da fama emprego que está caindo seu, por não ser um governo que claramente fazia com o povo de praia, fazia com o Cabo Verde. Mas é que é só isso, tem um governo que promete cerca de 12 compromissos com a praia. Basta lembrar de ampliação do aeroporto Nécio Mandela, novo hospital de praia, sala de espetáculo para a praia. Portanto, é um governo que deve dar o cartão prometido porque é cafeceiro no cumprimento daquilo que promete. A pandemia da Covid-19 e a seca não são desculpas pelo não cumprimento das promessas, realça Carlos Tavares. O governo que criou emprego no 2016, que criou emprego no 2017, que criou emprego no 2018, que criou emprego no 2019 e no 2020. Não há que desespero, não é que essa cumpre promessa, também não é desculpa com a Covid-19, também não é desculpa com o cumprimento. Portanto, é um governo que é capaz de levar a sério, não dá-se necessário realmente uma mudança para que não tenha realmente políticas estruturantes para a praia, para Santiago do Sul e para Cabo Verde. Uma marcha do PIECV por um dos bairros mais disputados nas eleições na cidade da praia.